Há muito, muito pouco tempo, a informação chegava quase a horas marcadas. As pessoas podiam passar grande parte dos seus dias sem receber notícias. Entretanto, descobrimos outro planeta, habitável, com uma atmosfera feita de informação. E mudamos para aqui. Mas no meio de tantas novidades e partilhas, escondem-se notícias falsas. Notícias que crescem ao lado de verdades, alimentam-se delas para se disfarçarem melhor. E com o tempo, a verdade começa a morrer. As fake news trazem o caos, a ignorância e o ódio. As notícias são falsas, mas o ódio que geram é verdadeiro. É um ódio que se vai manifestar em ameaças, agressões, discriminação, violência física e psicológica. Um ódio feroz que persegue pessoas ou grupos pelas suas características ou diferenças. Etnia, religião, sexo, orientação sexual ou deficiência. Chama-se discurso de ódio. E já reparaste como o ódio precisa de mentira para crescer? Acredita? As notícias falsas alimentam o discurso de ódio e provocam muito sofrimento. Mentiras, detrupações, exageros, boatos. Já fizeram muitas vítimas. E como podemos reconhecer o discurso de ódio? A boa notícia, e esta é verdadeira, é que não precisas de ter um laboratório científico em casa. Nem de recolher amostras e enviar para o CSI. Basta estares atento e fazer algumas perguntas. Ao veres uma notícia, questiona-te. Qual a intenção? Pretende ridicularizar, discriminar, ofender, ameaçar? A mensagem é clara ou implícita? Quem são as vítimas? Há fake news que não têm cura. Por isso, tens de te proteger. Já ouviste falar de nexo seguro? Nexo. Relação lógica entre factos e ideias. Sim, tens de procurar a relação entre os factos e as ideias apresentadas nas notícias. Tem de fazer sentido. E cabe-te a ti nunca facilitar. Tens de ser exigente. Só aceitas um nexo seguro. Por isso, vais ter de continuar a fazer perguntas. Quais são os argumentos utilizados? Assentam em factos ou apelam a emoções, crenças tradicionais, resultados prováveis? Quais as provas apresentadas? São feitas generalizações sobre indivíduos ou grupos? Existem outras perspetivas possíveis? Há uma coisa que tens de saber. Se pesquisares informação, a maioria das fake news vai resistir tanto como uma pastilha elástica a tapar um furo de um pneu, ou um guardanapo de papel a proteger-te da chuva, ou ainda como uma baliza aberta a um remate de Ronaldo. Vamos fazer uma experiência. Coloca a notícia sobre a qual tens algumas dúvidas num recipiente mental. Mistura com muita informação de várias fontes e observa. As fake news dissolvem-se em poucos segundos com muita e boa informação. Pesquisar e aprofundar as notícias é o teste do algodão às fake news. Por isso, deves sempre procurar outras fontes de informação. Pesquisar em diferentes motores de busca. Usar sites de fact-checking. Verificar a origem das imagens e fotografias. Quando identificamos uma fake news, não podemos virar as nossas costas e seguir a nossa vida como se nada fosse, porque já sabes que elas podem provocar muitas vítimas. Imagina que durante um passeio reparas que há um pequeno incêndio e a deflagrar de uma floresta. Pouco maior do que uma fogueira. O que farias? Vais embora a pensar, pode ser que chova? Ou de certeza que alguém já chamou os bombeiros? Seguramente que não. Ligarias de imediato para as autoridades. Porque em pouco tempo, aquele pequeno fogo poderá transformar-se num grande incêndio. Com as fake news, também não podes ficar indiferente e ignorar. Deves denunciar o conteúdo usando os mecanismos disponíveis. Não partilhar sem primeiro analisar o conteúdo. Criar um conteúdo alternativo. Positivo. Aqueles que criam fake news precisam de ti para espalhar o seu ódio. Usam quem utiliza a internet para ajudar a disseminar mentiras e ódios. Mesmo que de forma inconsciente. Sem os teus cliques, a tua voz, as tuas partilhas, as fake news ficam rapidamente offline. Mantém-te alerta. Não deixes que façam de ti o mensageiro do ódio dos outros. Procura factos. Denuncia. Promove os direitos humanos online. Porque tu podes fazer a diferença. O que você fez isso? Você precisa trocar TikTok. Ou seja, há grandejo. Tchau. 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 Tchau.